Oh, vale, 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 Azulão, meu grande amor e minha eterna paixão! Chegou contente, confiante e com muita vontade de ajudar o grupo, de ajudar o CSA, como a gente sempre precisa, nas competições que a gente tem, no campeonato estadual e com o Nordeste e, claro, a competição mais importante que a gente tem dentro do ano, que é a Série A do Campeonato da Zé, a gente é consciente disso e tanto os jogadores quanto a diretoria está consciente, está fazendo as contratações, o que tem que ser feito para que a equipe chegue forte junto com todos, para que a gente faça um brasileiro. Eu vou escrever aqui atrás de lápis e apoio de treinador. O grupo é fantástico, então é trabalhar, nesse momento é o que a gente pode falar, é trabalhar, entrar o mais rápido possível em condições físicas, ideal e tásticas, aquilo que o carro necessita e depois ficar pronto e esperar a oportunidade, quando ela vier, a gente procurar fazer o melhor. Aqueles que não são sócios, é associar ao maior para que o CSA seja cada vez mais grande. Música 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 Música